Olá pessoal, tudo bem? Para vocês que estão sempre acompanhando as publicações da original Bolsa de Palha aqui nas redes sociais, canal do Youtube, status do Whatsapp e Instagram eu estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês, mostrando alguns trabalhos que já estão finalizados algumas bolsas que já estão prontas do pedido dos clientes para que vocês possam sempre estar acompanhando aqui todo o nosso trabalho pelas redes sociais para quem não me conhece, meu nome é Eric Barros, sou artesão aqui no estado do Ceará trabalho junto com minha esposa Daniela Oliveira pessoal, para você que está interessado em adquirir produtos direto de quem fabrica entre em contato já pelo nosso Whatsapp que está aí na descrição do vídeo e venha você também adquirir produtos de qualidade direto de quem fabrica isso é muito importante, então entre já em contato pelo nosso Whatsapp que está aí na descrição do vídeo